hoje conheço pouca gente lá mas a enquete da Rádio Grenal hoje é só pra fazer média com essa translocada com essa maluca sensação que tá se criando na timeline de um equilíbrio de uma isonomia que não faz o mínimo de sentido que não se justifica e se nós fizermos isso aqui no programa nós estamos mal a enquete da Rádio Grenal hoje era quem tem mais chance de ser campeão o Grêmio no Brasileirão ou o Inter na Libertadores, mas não faz o mínimo de sentido o Inter tem três jogos, pode empatar um pra você ganhar dois, tu entende? ou pode empatar dois e passar no pênalti pra você ganhar o terceiro que é uma final de jogo único que se for a final é campo neutro, porque ou é Palmeiras ou é Boca Júnior e aí ninguém é de ninguém não, que tradição tem o Fluminense na Libertadores há quantos semifinais chegou em algum momento da vida o Inter também não tinha tradição nenhuma na Libertadores em algum momento da vida nenhum tinha que colocar o Fluminense tão favorito assim não, eu não acho que seja o grande favorito eu acho que vai ser eu também não acho eu acho que é o Palmeiras o grande favorito ainda eu acho que vai ser uma briga boa vai ser um jogo bom de assistir vai ser um jogo parelho mas não é nenhuma surpresa se o Fluminense passar nenhuma, nenhuma porque eu acho eu concordo com o Juliano quando ele fala que o ano do Fluminense é melhor do que o do Inter sem dúvida alguma o Fluminense tá lá em cima no Campeonato Brasileiro mesmo disputando Libertadores mesmo fazendo jogos então acho que o Grêmio tá na Libertadores porque o ano do Grêmio tá na Libertadores Tiago imagina, imagina eu tô trabalhando com a realidade mas tem outros que estavam e não estão mais o Flamengo tá em quarto lugar e não tá na Libertadores tá, mas eu tô falando de Inter e Fluminense são essas... mas então, gente mas os argumentos de vocês vocês estão espremendo argumentos só pra facilitar o Inter gente, não se bala na Copa vocês sabem disso isso zera na Libertadores só um pouquinho o que eu falei aqui vai ser briga de cachorro grande qualquer um pode ganhar porém, eu concordo com o Juliano e aí tu não pode aí tu não pode espernear eu concordo com o Juliano quando ele fala que o ano do Fluminense é melhor do que o Inter e é louco quem discorda desculpa e o do Botafogo é melhor do que o do Grêmio e o do Botafogo é melhor do que o Grêmio esquece o Grêmio mas o Inter também pode aí que tá não, tu não, quer quem falou foi o Juliano mas assim como o Inter mas Tiago, eu falei também que assim como o Inter pode sonhar o Grêmio também pode o Inter com mais chance que tá mais perto não, cara não, cara o que que é mais provável acontecer, Juliano? o Inter ser campeão o Inter ser campeão da Libertadores cara, o que que eu tô falando, cara o que que eu falei pro Tiago antes que eu posso sonhar com o título brasileiro mas é mais improvável o Inter tá mais perto de ser campeão da Libertadores ponto porém, o trabalho do Fluminense na temporada é melhor cara, tu imagina a ilusão de vocês vamos lá se o Inter tivesse sido campeão ganhou hoje em cima do Grêmio e do Soares tocando 3 a 1, 4 a 1, sei lá quanto se tivesse com 40 pontos no Brasileiro e tivesse na semifinal da Libertadores contra o Fluminense o fraco Fluminense que não foi nem campeão carioca que tá perto da zona de rebaixamento pô, cara tá de sacanagem vocês iam tá dizendo que tão jogando contra o Haaland já